Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.30, queridas, queridos e queridos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todas, todos e todos vocês que nos apoiaram e votaram na Fórum para ser escolhida como entidade de destaque na luta por democratização da comunicação, imprensa livre e combate às fake news. O Fórum foi o destaque da comunicação no sexto prêmio cult. Nós fomos, primeiro, teve a indicação dos sindicalistas, nós ficamos entre os três, junto com o TVT e o Jornal GGN. E depois dessa indicação, a votação popular e a Fórum ganhou e a gente está felizão da vida, felizão demais, porque isso, de certa maneira, talvez seja um dos maiores reconhecimentos para a história da Fórum, porque é um prêmio da luta dos trabalhadores, de uma entidade que defende os interesses dos trabalhadores, trabalhadores e trabalhadores deste país, que são todos. A CUT, então, ao nos dar esse prêmio, também nos garante essa homenagem de poder comemorar dentro daquilo que a gente acredita. Agora, olha só, a notícia do final de semana não foi outra aqui, não. A grande disputa histórica agora entre BIS versus KIT-KAT. Tudo culpa do Felipe Neto. O Felipe Neto é o culpado pela nova, a nova grande batalha, porque antes, até disse aqui no Fórum 11 e meia, antes era meias, meias vivarino versus facas guinzo. Porque à noite, nas madrugadas, tinha a propaganda da faca guinzo. Ela corta tudo, ela corta qualquer coisa. E do lado tinha propaganda logo na sequência da meias vivarino, que nada desfiava, nada cortava, era a meia mais resistente do planeta. Então, as pessoas, naquele momento, criaram esse embate entre os dois, as duas empresas. E agora, eis que surge BIS versus KIT-KAT. É quando o país chega no nível de quinta série total. Imagine, o BIS contratou o Felipe Neto para ele fazer publicidade. Ué, você não gosta do Felipe Neto? Azar o seu, sorte sua. Enfim, não tem problema, deixa para lá, deixa a Lusitana rodar. Não, mas aí os bolsonaristas fizeram uma campanha que era BIS nunca mais. E aí falavam, olha, BIS está patrocinando, que é uma empresa, é um produto da láctea, aquele chocolate que você come BIS, TRIS, KIT-KAT, porque eles começam a comer aquilo, dá vontade de não parar mais. E é da láctea, ele falou, não, então, vamos punir a láctea. Teve gente queimando caixa de bis, teve gente pisando em caixa de bis, teve ex-jornalista da Globo, uma tal de Jana, eu nunca tinha ouvido falar, que fez um vídeo dizendo que o KIT-KAT tem gosto de infância. O KIT-KAT foi lançado em 2011 no Brasil, ela já é uma cinquentona, alto lá, que onda, querida. A pessoa, ela lembra da infância dela? A infância dela foi quando ela tinha 40 e poucos anos. Vejam, e acho que é um pouco isso mesmo. O bolsonarismo virou uma seita de incorporação daquilo que era mais o que a gente chama de quinta série, da fase que a molecada está com todos começando a ter um nível de consciência, a antiga quinta série, atual sexta, vai ter um monte de disciplina, ao mesmo tempo, está com testosterona já começando a ficar alto e faz um monte de bobagem. Eles são a atual, seria a atual sexta série da política, porque transformam questões que ter menor importância em grandes temas da política. E eles fazem isso o tempo todo e, às vezes, desviam o foco do que é central, do que o país deve discutir, do que o país deve se debater. É um tipo de diversionismo político, o bolsonarismo. Durante o governo Bolsonaro, o tempo todo eles fizeram isso. Quando apareceu uma denúncia grave, quando tinha discussão das vacinas, eles estavam chamando por bobagens para a gente entrar, ser capturado ali por eles na agenda política, na agenda sete, na pauta daquele debate. É o tempo todo fazendo isso, é preciso sair isso. Então, por que você está fazendo esse Fala Rovai sobre isso? Para fazer o debate, para fazer a discussão, não por conta do BIS ou por conta do Kit Kat, mas para dizer para você que é preciso tomar cuidado e não cair nessa armadilha. Nós temos que discutir no Brasil, nesse momento, questões em relação à posição do país na guerra de Israel e da Palestina. O que o Brasil pode contribuir mais para poder impedir que haja um massacre total do povo palestino? Até onde o Lula deve chegar? Até onde ele pode se comprometer com a paz no mundo? Sendo que há uma pressão muito grande nos Estados Unidos e Israel para que isso não seja feito. Como nós, do campo progressista, podemos ajudá-lo no sentido de fazer esse movimento, inclusive, na Europa, está tendo manifestação de rua, grandes manifestações em defesa da integridade do povo palestino nesse momento. E no Brasil, o campo progressista tem capacidade de fazer isso? Esse é um debate importante que precisa ser feito. Como vamos construir um maior nível de organização nos bairros, nas periferias? Já tivemos uma derrota nas eleições dos conselhos tutelares. Uma derrota impressionante até, porque perdemos principalmente nos bairros periféricos. Por exemplo, em São Paulo, ganhamos em Perdiz, Pinheiros, e foi perder em São Mateus. Não dá para ser assim. No Grajaú, não dá. Isso mostra, por exemplo, o problema para a campanha de Guilherme de Boulos em São Paulo. Isso mostra que a articulação dos evangélicos com até setores do crime tem produzido uma visão mais conservadora. E isso precisa, para que isso tenha um contraponto. O contraponto tem que ser o movimento social organizado. Como recuperar o movimento social organizado do Brasil? Como, por exemplo, fazer uma discussão de uma agenda mais desenvolvimentista na economia, sem prejudicar o meio ambiente? São pautas como essa que precisam estar no centro das nossas atenções. Evidentemente, e substituindo debates bizarros, como esse, de bis e kitiquete. Que, convenhamos, dá para comer os dois ou dá para não comer nenhum dos dois? Enfim, era o que tínhamos para hoje. Neste Fala ou Vai, beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Neste Fala ou Vai, beijos e beijos, beijos e beijos e beijos e beijos.